Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá, bom dia para você que está nos acompanhando nesse início de transmissão ao vivo, bom dia meu irmão, minha irmã, hoje dia dos avós, também hoje, nesse domingo, comemoramos 5 anos de Dom Pedro Carlos Tipolini, à frente da Diocese de Santo André, hoje, de 11 horas da manhã, lá na Catedral do Carmo, tem a Missa, a Missa Solene, homenageando esses 5 anos de pastoreio aqui na Diocese de Santo André de Dom Pedro, nosso Bispo Diocesano. Nós estamos na Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, a Comunidade Matriz, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, teremos a Santa Missa com o Padre Geraldo dos Santos. Missa ainda semipresencial, o agendamento está sendo feito através do telefone da Secretaria, durante a semana, e você que está em casa, se cuide, cuide dos seus, cuide da sua família, reze essa missa com a gente. Pascom, região Mauá, evangelizando através das imagens, Diocese de Santo André, 66 anos, evangelizando a região da BC Paulista. Então, portanto, daqui a pouco, Santa Missa com o Padre Geraldo dos Santos, aqui na Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando aqui na cidade de Mauá, nas cidades vizinhas da região da BC, também em outros estados, outras cidades aqui do estado de São Paulo também. Um grande abraço para você, que Deus o proteja. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa segunda missa. Intenções da Santa Missa, Nelson Domingo de França, 7º dia, Iracema de Lima Rodrigues, 7º dia, Antônio Fabrício Filho, 4 anos, Aurélio Mantegra, João Aleto, Maria Jusineide Galindo Antunes, 2 dias, José Francisco dos Santos, 7º dia, Enoel, Manoel, Odair, Angelina, Fernando, Antônio, Odário e Tereza. Por todos os avós falecidos, por José Francisco de Freitas, Gabriela Escarabel, Sofia Marcolino, Neivaldo Silva Brito, Emília Liberato, Aparecido Liberato, César Paz do Antônio, Pela saúde de Divina Fabrício Beli, Valdir, Giovana, Maria Estampini Freitas, José Antônio Nicolau, Eva Barbosa Silva Brito, Maria de Jesus Almeida Cardoso, Em ação de graças, por Dona Janete, 83 anos, por todos os avós, por Nelson José Manóquio, por 5 anos, de D. Pedro, à frente da diocese, e pelos aniversariantes da paróquia, Denis Caporal, Denis Santos, Lorena, Pedrinho Botar, e Douglas Mateus, 51 anos. Enfer bardzo rocketer, Enferme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A liturgia de hoje nos apresenta os segredos do Reino dos Céus e nos convida a viver o Evangelho. Procuremos construir nossas vidas de acordo com os valores propostos por Jesus. Cantemos. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça. O Deus de vós, Senhor, estejamos pra sempre em tua casa. Deus nosso Pai protetor, dá-nos hoje um sinal de tua graça. O Deus de vós, Senhor, estejamos pra sempre em tua casa. Com paixão de mim, Senhor, eu te chamo por hoje e dia. Me dá-nos hoje um sinal de tua graça. O Deus de vós, Senhor, eu te chamo por hoje um sinal de tua graça. Queridos irmãos e irmãos e irmãs, bom dia a todos. Estamos animados ou não estamos? Aê! Dia do Senhor, domingo, dia de paz. Dia de nós levamos a nossa vida para louvá-los a Deus, para ouvir a palavra dele, para colgar o seu corpo e o seu sangue. A lei que estamos aqui, um pouco reduzido, é claro, a nossa igreja, é todo mundo com máscara. Eu que eu falo não sei, mas hoje é todo mundo. Então, nós vamos iniciar a nossa celebração com muito alegria. Você que nos acompanha pelas redes sociais. Que Deus abençoe também a sua vida, o seu lar. E o seu mais bem abençoado por Deus. E muito obrigado por nos deixar de estar dentro do seu lar, da sua vida. E que essa Santa Feça seja até o mesmo momento de celebração, de graças a Deus. E nós aqui com muita alegria, então, podemos abraçar. Nós já sempre ficamos ao seu lar. Bom dia. Bem-vindos aqui na igreja. Bem-vindo o povo de Deus. Dona Isaias e Marcos, nosso povo lá. Todo mundo já vai ficar lá em casa. Manda-te a toda a luta assistindo. Deus abençoe a todos vocês. E vamos iniciar com muita alegria a nossa celebração. Vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Amós, irmãos, irmãs, a paz da fé e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus, Senhor Jesus, e do Filho, 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 e do Filho. Nesse momento, irmãos, nós vamos pedir perdão a Deus, o nosso vento e as nossas contas. E o dia em que nós celebramos a vitória de Cristo, sobre o pecado. Isso vem ser o pecado, e isso Cristo vem ser a morte. Nós também somos convidados, irmãos, a entrar no deserto, a deixar esse deserto descer dentro do nosso coração. E nós somos convidados, então, a morrer para as coisas que não são boas. Nós vamos levar a Deus no nosso coração, e é que nós sempre quer ser cordioso. E cantando a nossa presidência a Deus, e cantando os nossos pecados. Senhor, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, Senhor, tem piedade de nós. Deus, tudo Findade de nós. Deus, povo Deus, vem compaixão de nós. Nós nos daremos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças, por vós em Cristo a glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado no mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado no mundo, acolhem a nossa súmula. Vós que estais a deima do Pai, tem de piedade de nós. Só vós, Pai do Santo, só vós, Senhor, só vós, Maldíssimo, Jesus Cristo, com Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos. Nós vamos colocar, graças a Deus, todas as intenções que nós trazemos para esta Santa Missa. Você também, que existe, do seu lar, também do seu trabalho, com as intenções que você está celebrando aqui no altar de nosso Cristo. E de forma especial, nós estamos trabalhando a série de esclarecimento e série de magia de Nelson Pai, de França. Os paredes são presentes, tem alguém com a família do seu Nelson? Nelson? Não? E da sécula de novembro, em sétimo de lindade, tem alguém com a família? Não? Não? E se você for assim, expulsando, no sétimo de lindade, também. Antônio, Fábio Espírito, quatro anos de padecimento. Todos os outros nomes que estão sonhando no altar. E nós estamos pedindo pela saúde também. E a saúde da divina Fábio, também que pode ir de ônibus. Maria, Santa, Distante de Deus. Também de um centro de pódio cultural. Eva, a proposta da sua vida. Maria, Jesus, o reino é percoço. E todas as pessoas que estão do reino, santo de um corpo, o corpo de alma, estamos restando também. E nós queremos dar graças a Deus pela vida. Hoje nós estamos celebrando, graças a Deus, aqui nos cinco anos de Dom Pedro. De Dom Pedro, de Dom Pedro, aqui na nação de vocês. É o símbolo de nós, porém, que nós queremos desejar um nome de felicidade, muita saúde. E que Ele esteja sempre com muita sabedoria. Que a nossa primeira judeira que foi hoje, Salomão. O velho é Deus, sabedoria. Que Dom Pedro tenha muita sabedoria para conduzir a palavra de Deus. Nós estamos dando graças a Deus pela palavra de Anete, completando com ele, que tem três anos de livro. Para todos os avós, hoje é dia de Santana, Santo Joaquim, a voz de Jesus Cristo. Então, nós queremos Pai de Maní, Pai de Maní. Nós estamos rezando por todos os avós, tem a voz aqui na na mão. Aí, mostra quanto a voz, pelo amor de Deus. Quem não é avô, é na na mão. Até mesmo. Nós queremos rezar por todos os avós, todos os avós, que Deus tem a sua presença. E nós estamos dando graças a Deus pela palavra de Sábado, também. Desde a moral, foi a conversar na semana, nos pedimos da Graça a Deus. O Dê, desde a Santa Maria, eles que se preparam na Paróquia. Hoje, nós vamos rezar por Deus. A Graça a Deus pela Anete do Dê, que está com o Dê, que está com o Dê. E nós estamos com 26 anos de muita superfórdia. Hoje, muita santidade, a Graça a Deus pela Anete. Também pela Maria, que é todos os jovens da Paróquia. A Graça a Deus pela Anete do Dê. Nosso grande amigo, que é o Dê, que é o Dê, que é o Dê. A Graça a Deus pela Anete do Dê. Deus abençoe o Dê. E o Dô, Deus, Mateus. Todos os patas eram cinquenta e um ano de vida. Uma moita, é a moita, é a moita. Deus abençoe o Dô, o Dô, o Dô, a sua família. E todos vocês que estão aqui, Deus abençoe a vida e a história de todos vocês. Oremos, meu Deus. Ó Deus, sois louvados em vós nos pés. Senhor, vos destino, ninguém é forte e é santo. Redobraram o que encontram conosco, para que conduzimos por nós, os erros de tal modo, os bens que passam, e possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Filho e a Unidade, o Espírito Santo. Vamos chegar sentados, irmãos, para ouvirmos a Palavra de Deus. O que Deus tem de nos dizer nessa santa liturgia. Na Palavra de Deus, encontramos sabedoria e força para escolher sempre o melhor caminho. O tesouro do Reino e a sua recompensa. Ouçamos com atenção. Salmo. 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 Salomão, agradou o Senhor, e Deus disse a Salomão, já que pediste-lhes de nós, e não pediste para ti, longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte de teus inimigos, mas sim, sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dote um coração sábado e inteligente, como nunca houve um outro igual a um ser de ti, nem haverá depois de ti, falando ao Senhor. Salomão, agradou o Senhor, e Deus disse a Salomão, agradou o Senhor. 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 Salomão. Salomão, agradou o Senhor. Salomão, agradou o Senhor. Salomão, agradou o Senhor. Leitura da Caia de São Paulo Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação, já estão no projeto de Deus. Pois aqueles que Deus convivou com seu amor desde sempre, a eles que predestinou a serem conformes na imagem do seu Filho, para que este seja um primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou, também os chamou. E aos que chamou, também os tornou justos. E aos que tornou justos, também os glorificou. Palavra do Senhor. 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 essenciais para essa vida. Primeiro que eu queria falar sobre essa questão do salomão quando ele encontra com o Deus. Salomão, quem não sabe a história dele? Lá no reino, o pai dele era Davi, e o Davi contava como ele tinha outros filhos e todos os filhos morreram em guerras. Era uma história bastante significada. E aí só a salmão, olha o jovem muito ouvindo, não tinha não tinha vivido, vamos dar a pouca idade, ele brinca muitas pessoas, mais redimido, mais sábado, a gente vai ficando. E o dia, rezando lá no reino, o pai dele, o pai dele, o pai, ele deu um encontro no fundo com o Deus. E lá, Deus falou, olha, o que você quer, o senhor amigo? Qual o dono que você tem? Qual o dono? O que você quer? Normalmente, naquela época, o rei, ele pedia, exércitos, ele pedia risotos, ele pedia terras, e salmão de uma forma tão ouvida, que falasse, olha, ele quer sabedoria para governar o reino. E a história fala que Salomão foi um dos homens mais capacitados de sabedoria. Né? Fez o reino que teve um grande reino. Quando você escolhe a história de Salomão, vai ver que no final vai dar umas erradas na vida para todo mundo, né? Mas ele é bastante, também. Mas, esse encontro com Deus, a questão da sabedoria, é muito importante para nós. Eu sei que na nossa vida, isso nunca vai acontecer. É impossível, né? A gente, na dona, não encontrar uma lanta da mágica, e sem explicar ela, falar a depressão do vento, falar o que você quer. Isso não vai acontecer. Se acontecer, a gente dá essa lanta para mim, Não quero, tá bom? Mas, como vai acontecer, a nossa oração deve nos levar a Deus. A nossa oração deve nos levar a sabedoria. E hoje, na leitura do Evangelho, está falando sobre isso, do encontro com o reino de Deus. Irmãos, nós somos todos convidados a encontrar o grande tesouro na nossa vida. Homens, mulheres. Nós somos convidados a encontrar esse grande, esse grande tesouro. do que encontrar com esse tesouro, encontrar com o reino dos céus, se não encontrar com o Jesus Cristo, encontrar com nós mesmos, encontrar com a palavra de Deus. Será que, quando a gente, quando a gente encontrar esse tesouro, aquelas pessoas, ou dar um exemplo de pessoas, que elas encontraram realmente com o reino de Deus. Por exemplo, para quem não sabe, se não andando, ficando lá, mesmo fechando o vento, ele perdeu tudo que ele tinha para fazer certo. deu tudo para os pobres. Olha a história de São Francisco de Assis, com o qual eu estou apaixonado pela história dele. São Francisco é um homem que tinha tudo. De repente, ele joga tudo, dá tudo que ele tinha para os pobres. Ele abandonou aquela vida de prazer, aquela vida de... tudo que ele tinha de negar para viver realmente o Evangelho. Por quê? Porque ele encontrou toda a vida dele um grande tesouro. mais próximo para nós aqui, nós queremos a Fernanda Luz. Quem assistiu a história dela? Já não conhece o filme da vida da Fernanda Luz. A história dela é a coisa mais linda do mundo. É uma mulher que se doa, encontrou um grande tesouro para que esse grande tesouro. Irmãos, eu queria que vocês pensassem que a nossa vida, nossa vida é muito curta, nossa vida é muito passageira, a gente fala que ele vem, é muito passageira. Há um grande atendido, há um grande atendido de nós passarmos a nossa vida e não nos encontrar com esse tesouro, não nos encontrar com o vento dos céus. Tome cuidado, porque a vida passa, a gente vai deixando para amanhã para a gente colocar o teu tesouro com o vento de Deus. É um grande atendido o pátano, passar a vida inteira e se encontrar com esse tesouro, quando é um pátano feliz, é um pátano que é frustrado, é um pátano que não trata bem seu povo, é um pátano que trabalha, um religioso, uma freira. Muitas vezes, a gente pensa que pelo carbo a gente está salvo, ou pelo carbo a gente usa o meu tesouro. Talvez não. Talvez também é da nossa vida. nós podemos passar pela vida, uma família pode passar, um homem, uma mulher pode passar, nem que eles se encontrar com tesouro. Nunca é um filho na igreja, não é um carrega, são só mesmo os bens materiais. Olha que perigo nós morremos de não fazer na nossa vida um grande como a Palavra de Deus, com esse grande tesouro. Cuidado, porque quem compra com a Palavra de Deus, quem compra com esse tesouro, dá sentido para a vida. Talvez, uma das questões humanas de hoje é qual o sentido da minha vida, por que eu estou aqui. Você já se parou para pensar nesse momento da sua vida? Será que você está aqui só para estar? Será que você está aqui me vendo hoje só para viver? Ou Deus tem um projeto para você e só para mim? Será que Deus me deu um projeto? Será que Deus é limitado? Deus me deu um projeto para a minha vida, para de almoço aqui no meu para todos? Não, ao contrário, Deus me deu um projeto para todos nós. Qual o sentido da sua vida? Por que você está aqui? Por que você nasceu nessa cidade? Por que você nasceu nessa família? Faça uma leitura, a gente não lê, a gente não faz a impressão do livro, mas a gente tem que ler a nossa vida. Nós temos que ler a nossa história. Qual o projeto de Deus? Qual o projeto que Deus deu para você? Qual o projeto de vida que você tem? Você tem a má? Nós temos a má feito realmente o momento de Deus para acontecer na nossa vida? Ou nós estamos vivendo a vida sem que tem uma base para viver? Hoje, então, a religião faz uma época em que nós precisamos ser sábios. Nas nossas orações, antes de pedir dinheiro, pedir uma mulher brindos, ponteiros, um homem lindo das mulheres boas, que vai procurando esse grande tesouro, peça para Deus essa auditoria, peça para Deus o nosso interior, que a mim lê as coisas da vida e que as atitudes que eu venho eu posso transformar, eu posso transformar na minha realidade. Irmãos, ser feliz em montar o tesouro não significa que nós vamos ter problemas. Às vezes, a gente acha que só que o tesouro a gente não tem problemas. Ao contrário, é quanto mais dificuldades da vida que nós temos. Nós estamos vivendo um período de tantas dificuldades para todos nós. Eu não sei vocês, mas o padre recebe muitas ligações de pessoas que são doentes, pessoas que perderam alguém, ou de uma mulher que ele mora. teve uma mulher com a minha tia lá que morou, faleceu, três dias, foi um perú, um vírus, e três dias faleceu. Então, quer dizer, problemas, todos nós vamos ter, mas como que é ter problemas, mas permanecer em Deus, confiar nesse tesouro? A leitura, no final do Evangelho, fala que a igreja, nós somos esses pescadores, que jogam a rede, a igreja joga a rede todos os dias do Mar da Vida, e corre o chão, a rede significa possibilidades que nós temos para viver. Nós somos escolhidos por Deus, nós fazemos parte do mundo, mas nós não somos um, nós somos de Deus, nós pertencemos a Ele. Nós precisamos, então, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente para que o reino de Deus aconteça. O reino de Deus não é para alguns, o reino de Deus não é para alguns, mas o reino de Deus é para os filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Então, o reino de Deus é para você, o reino de Deus, você é escolhido por Deus, olha o que é bom também, você é escolhido por Deus, Deus te ama, a sua vida, acredite nisso, Deus tem um grande projérico para você, pegue isso, leve isso para você, Deus tem um projérico na tua existência, aceita o reino de Deus, encontre com Jesus, encontre com você mesmo e a felicidade será da terra, porque quem tem Deus é feliz, quem encontrou esse grande tesouro é feliz, creio em Deus, Pai, todo poderoso, criador do céu e o reino de Deus, que é Jesus Cristo, Senhor, e o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sobre bons braços, foi crucificado, como desesperado, venceu a missão dos mortos, ressuscitou, desperdia, subiu aos céus, que está sentado de reino de Deus, Pai, todo poderoso, dom de arte, e ajudá-los, ministros mortos, devem o Espírito Santo, na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na admissão dos pecados, na despojeção da carne, na vida eterna, amém. E os irmãos, e os irmãos, na oração que agora, iniciamos, ninguém errói apenas para si mesmo, mas forremos a todos nós, para o povo, para o povo de Deus. E a cada medida que nós fizeram, nós vamos responder, responderam de um homem, ouvei-nos sempre de todos, ouvei-nos sempre de todos. Senhor, iluminai toda a nossa igreja, para que seja de feito, de desapego material, e anunciadora, dos verdadeiros fatores do reino, nós os pedimos, ouvei-nos sempre de todos. Senhor, concedem sabedoria aos governantes, para aqueles que não sinto, como meta, a prática da justiça, nós os pedimos, ouvei-nos sempre de todos. Senhor, fortalecei e proteger o nosso povo, para que a luz do Evangelho, nunca deixe de promover a fraternidade, e a paz, nós os pedimos, ouvei-nos sempre de todos. Ouvir ao Pai, as nossas preces, e atender, ouvei-nos sempre de todos, e graças por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos agora, fazer o nosso percor, recupitando a todos vocês, que estão na igreja, vocês que estão em casa, a oferta da Deus, o mais precioso, que é o seu coração, e o seu amor. Como já sabemos, aqui na nossa igreja, presencialmente, nós vamos ficar sentados, nós vamos fazer a oferta do coração, enquanto nós vamos embora, para sair, nós temos lá, as nossas costas, as luzes, para convocar o Senhor, mas na hora que você tem embora, da saia, já coloca o meu amor, tá bem? Então, vamos cantar, vamos ofertar a luz, a nossa vida, o nosso coração. Amém. 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 E nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, a volta dos sonhos nunca mais fundirão, a luz estressada é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, A liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, A liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, A projeto é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde o Deus da vida se faz sonhar, a liberdade haverá, e nessa festa onde a gente é irmão, o Deus da vida se faz sonhar, o Deus da vida se diz são sonhar, Fazendo que esses sagrados mistérios, pela força da Vossa Graça, nos santifiquem na vida presente e nos convulsam a alegria por Cristo Nosso Senhor. Amém. 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 Muitas vezes, aliás, aos homens e às mulheres E os estrangeiros profetas da esperança da salvação De tal modo vai ser uma batista do mundo Que chegaria perto dos tempos Nos enviados de nosso próprio filho Para ser o nosso salvador O namoro nos enviados Seis para o sul Verdadeiro modo Conseguindo o Espírito Santo A cidade de Maria Viveu de uma condição humana Menos do pecado Ele anunciou os pobres a salvação Aos ouvimentos da liberdade Aos tristes a abencar E para realizar a pastora de amor E levou-se à morte Resistindo os mortos Venceu a morte e renovou a vida Jesus Cristo Deus nos viva Deus nos viva E a frente do amor Se vivemos para nós a saída Que por nós morrer e ressuscitou Enviou de vós ao Pai O Espírito Santo Como primeiro dom Aos vossos fiéis Para santificar todas as coisas Levando-lhe a virtude A sua obra Santificar-nos E para o mundo Que por nós morrer e ressuscitou Por isso Por isso Nós nos pedimos Que os brindos Espíritos santos E as ofensas A pedidos enormes Para nós O corpo E o Senhor E Jesus Cristo Nosso Ombira E ser nosso Para celebrarmos O seu grande festeiro Que nos deixou Ensinar-o A alegria A aparência A pensante E traga-nos Onde a verdade O Espírito Quando o pôr Ficou a hora E o nosso O Pai A ser glorificado Abriu a mala E os seus Que estavam A luz Até o fim Enquanto se Abra Ele Tomou Deu graças E o partiu Deu aos seus Dessintos Dizendo Tomai Todos E comem Isto é O teu corpo Que será Deve Por vós E do mês Que morreu Que nasceu Tomou Em suas mãos O gás E o conví Deu graças Novamente E deu A seus Dessintos Dizendo Tomai Todos Deveriam Este É o Cás Do Deus O sangue Da nova De uma herança Que será Deu Com vós E por todos Para a Revisão Dos pecados Fazem Isto Em memória De De uma herança De uma herança A nossa ressurreição Vinde-se Vinde-se Senhora, Pai, mora a nossa ressurreição Os seus amores do Cristo e sua descendência dos mortos Procravamos a sua ressurreição e a exceção após a Deus Esperamos a sua vida gloriosa Nós oferecemos o seu corpo, o seu sangue o sacrifício dos nossos alunos sagrados e a salvação do mundo inteiro Olha como o dado do sacrifício que os mestres da vossa igreja Os encaminhados participaram no mesmo ano, no mesmo caso Que reunimos o resumido do sangue no seu corpo Nos tornemos em Cristo, o sacrifício vivo, a louvor da vossa glória Já sei que te ligamos no sangue do seu dia E agora, Pai, lembrar de todos pelos quais nós oferecemos este sacrifício O nosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Pão Pedro Que hoje levou há cinco anos, a partir da nossa justiça Os bispos do Ponteque, os transbígrados e todos os ministros Os fiéis que em torno desse altar, vos oferecem este sacrifício O bom que vos perfeita e todos aqueles que vos proporam de coração o sincero Vem, vem, vai, consorre os nossos filhos de declarar cristãos que morreram na paz do nosso Cristo onde moram os pais sábios no sábio do sétimo dia de Nelson Bolívia de França e da Serra do Navarrete no sábio do sábio do sábio do dia José Francisco do sábio do sábio do sábio do dia Antônio Fabrício Fabrício fica 4 anos Maria, Júcelino e Gabrião Antunes, dois dias e dois outros nomes que estão sobre o altar mas todos os nomes também estão ativendo do nosso coração tantas pessoas do sábio da nossa vida nos ajudaram a crescer e estão junto de Deus e nós nos damos por todas elas pedidos a eles e de todos os nomes da fé cuja fé é só vós conhecestes a todos as filhas com vossa dor e a todos nós nossos filhos e filhas concederam ao Pai de bondade com a pedida de Mãe de Deus com o São José e o Senhor Jesus com os todos os apóstolos e todos os santos possamos alcançar a vida de eterno nosso reino onde com todas as criaturas liberta a corrupção do pecado e da morte vos glorifiquemos por Cristo o Senhor nosso com o Senhor nosso reino com o Senhor nosso reino com o Senhor nosso reino por Ele dai-se o mundo todo o bem e toda a graça por Cristo com Cristo e em Cristo a voz do nosso Pai como poderoso na unidade do Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 Antes de participar dessa banquete e o carício Ele que assinal de reconheça de vindo de um novo catéu Rezemos juntos como o Senhor nos tem ensino. Pai nosso. Estás no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso direito. Seja feito a nossa vontade. Assim na terra, como no céu. O bom nosso, que garantia o que vai hoje. Precura as nossas ofensas. Assim como nós perduramos a rei. E não nos deixeis cair em tentação. Mas, por causa do mal. Livrai-nos de todos os mares do Pai. Revisou-nos a nossa paz. Ajudá-nos pela nossa misericórdia. Sejamos sentidos do pecado. Protegidos de todos os perigos. E quando devemos ter graça. Aguardamos a vida do Cristo Salvador. O vosso amigo, o poder e a glória e a paz. Senhor Jesus Cristo, disseram-nos aos nossos apóstolos. Eu vos deixo a paz e vos domínio a paz. Não é nem os nossos pecados, mas a pena ir na vossa igreja. Daí, Senhor, o vosso desejo. Vamos para as unidades. Vós que sois Deus, como vai o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre em convosco. Amém. Então, que essa paz de Cristo esteja no coração de todos vocês. Que os assistam e de todos vocês aqui. Irmãos queridos, a paz de Cristo. Paz de Cristo. Paz de Cristo. Amém. 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 Nós temos algumas coisas que podemos chegar com esses três centavos. Primeiro de tudo, pensa numa panqueca gostosa, macia. Sabe aquela fazenda que cai, aquele molho bem gostoso por cima, com o queijinho? É isso que nós vamos fazer. É uma panqueca bem gostosa. Então, nós estamos já vendendo, tá bom? Aqui dentro da igreja, adianta lá. O pessoal pode estar jantando. Então, quem quiser, vamos já comprar só panqueca. Mas, sem ideia, a gente já não gosta do sábado, tá bem? É o sábado, às 5 horas da tarde até às 8 horas. É o sábado agora, tá bem? Então, quem quiser, tá? A gente vai mudar de brilho, né? A gente tem que ter cinco quédios, tá bem? Então, você pode comprar. Ah, fruto. É, porque é carne e frango. Sabe quem vai fazer a massa? De ouro. De ouro. Vocês vão fazer o que é que eu quero. Vocês vão fazer uma puxadinha. Esse homem é bom mesmo, hein? Vocês vão ver. Tá certo? Então, pode. Um horário vai ser muito bem feito, com muito carinho. Vamos lá. Irmãos, nós vamos sentar agora no mês de agosto, certo? Então, nós já temos um pequeno passo para começar as questões presenciais aqui na paróquia. A partir do dia 1º de agosto, nós vamos começar as questões nas capelas, nas nossas capelas também. Então, por exemplo, no dia 1º de agosto, é sábado. Lá, lá na capela Santa Rita, já vai ter a celebração da palavra. Certo? Lá é às 19 horas, né? É isso? 19 horas. Então, já vai ter. Depois das outras capelas, na São Francisco, na São Judas, na Sra. Aparecida, já vai começar todo domingo, dia 2, 8 e meia da manhã. Você que nos assiste, certo? Já vai ter a celebração da palavra, como nós fizemos. Nós conversamos com os ministros da palavra, vai ser difícil. Esse mês agora, de agosto, então vai ser um ministro da palavra. Vai estar todo domingo lá com vocês. Entendeu? Nas capelas. Então, é mais um passo que nós estamos dando para começar a nossa vida a ficar normal, vamos dizer assim, dentro da nossa paróquia. Uma só hora das vitórias. Entendeu? Então, a partir do dia 1º, porque o 1º é sábado, então a placa da comunidade Santa Rita, as celebrações são no sábado. Então, a partir do dia 1º, a partir do dia 1º, eles já constam todas as celebrações, vão ser às 7 horas lá e depois às 19 horas, às 18 da manhã, nas capelas. Certo? Agora, nós vamos começar. Isso já está pronto, já vamos, já vamos lá em início. Também na paróquia, nós estamos com duas missas, não é verdade? 9 horas da manhã e às 18 horas do domingo. De domingo, nós vamos permanecer ainda do jeito que nós estamos fazendo. Para setembro, a gente começar as três missas. Porém, nós vamos ter mais uma missa, a partir de agosto, que vai ser na sexta-feira à noite. Então, toda sexta-feira, a partir de agosto, na sexta-feira agora não, tá bom? Em agosto, toda sexta-feira também nós vamos ter a missa. Vamos começar mais uma missa na paróquia. Entenderam? Então, a partir de sexta-feira, em agosto, eu não lembro de dia aqui agora, porque não é dia que a gente tem começado, né? Mas, na primeira sexta-feira, essa graça de Jesus, como ele está dizendo do mês, nós já vamos ter missa. Então, toda sexta-feira, nós vamos começar. Em setembro, aí vai começar normal. Aí, as três missas e quarta sexta-feira. Por enquanto, não. É facinho, nós estamos dando lentamente para voltar tudo ao normal. Entenderam? Bem, dia 16 é dia, dia 15 é dia da nossa patueira. Falei, eu não vou fazer nada. É claro, tem que fazer alguma coisa para comemorar, não é verdade? Não dá para ser como é antigamente, né? Que a festona, todas as comunidades aqui dentro. Não dá, não dá mais, né? Por enquanto, não. Esse ano, não. Mas, então, o que nós vamos fazer? Dia 15 é sábado, certo? Então, três horas da tarde, nós vamos fazer, no dia 15, aqui na paróquia, nós vamos ter um terço. Para não falar que não teve nada, entendeu? Então, no dia 15, dia da patueira, quem quiser realizar um terço aqui na paróquia, nós vamos ter um terço. Que hora? Três horas da tarde, quinze horas. No dia 16, que é domingo, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter a missa aqui nove horas da manhã, de estima. Nove horas da manhã. Depois da missa, eu queria convidar vocês que têm carro, para a gente fazer uma carregada com a imagem de uma senhora aos vitórios. Então, nós vamos fazer como a gente faz. Nós vamos sair daqui da matriz, carregada, né? Vamos passar em todas as capelas e voltar aqui, após a missa. Antes que eu me esqueça, durante a missa, no dia 16, que é dia de nossa senhora aos vitórios, a gente vai estar comemorando. É claro, tem festa de marido em uma corolação? Não tem. Tem uma corolação, né? Então, nós já começamos com a catequese. Nós vamos fazer uma coisa bem simples, mas também, nessa missa do dia 16, nós vamos fazer a missa por uma santa aqui na paróquia. Vamos por uma santa lá numa caminhonete, né? Nós vamos sair pelas nossas comunidades da imagem. Vai visitar todas as comunidades, mas por um carro. Por um carro. Quem tiver o seu carro, não deve vir. Gente, nada é obrigado. Mesmo que depois bate no padre, né? Não é só para tirar o ponto de carro. Não. Quem quiser fazer a carreada com a gente, ficar dentro do carro, passar aí, passar esse período, né? Depois da missa. Nós vamos passar na São Francisco, na São Judas, na Sra. Aparecida e na Santa Rita. Com uma imagem abençoando, tá bom? A nossa paróquia. Todas as nossas capelas. A nossa igreja. Não é só aqui. É todas as nossas comunidades. Entendeu? Então, como vai ser esse ano a nossa festa? Dia 15, o terço. É o dia da Santa. Somente o terço, as três horas da tarde. No dia, no dia 16, missa, coroação, carreada. Depois das 18 horas, missa normalmente. Entendeu? Do dia 16. Tá certo? O Doris Sérgio está aqui. Nós vamos colocar muitos dentes. A Doris Sérgio está tudo certinho. Mas eu estou explicando como que vai ser a nossa festa. Infelizmente, nós vamos poder fazer como era, né? Não está a seguir inteligente. E... Não dá mais. Vocês sabem que nesse momento desse ano vai ser tudo bem diferente. Mas a nossa fé, nosso grande tesouro... Aí, dá para estourar os rojões, tá bom? Então, vai ser desse jeito. Tá certo? Então, é assim que nós vamos fazer esse ano. E que Deus nos abençoe. E que Nossa Senhora fique muito feliz pelo grande amor que nós temos por ela. Na verdade, nós estamos por você. Nós estamos por nós. Nós estamos por Maria e pela Mãe de Deus. Tá certo? Então, não deixe de comprar aqui. Vou dar um tchau pra mim na foto. Tchau. Então, não vamos deixar de fazer festa. Esse final de semana. Então, agora, essa semana nós vamos fazer a panqueca. E depois, nos outros finais de semana, trazem tudo o pé e o carro. Ninguém vai comer aqui. Nós vamos fazer também a fogaz. Tá bom? Todos os finais de semana, à noite, nós vamos beber fogaz. Daí, no partir da semana que vem, a gente vai explicar certinho. Esse final de semana, sábado, temos a panqueca. Todos estão convidados. Tá bem? Vamos ficar de pé e vamos fazer. Ah, outra coisa também que eu queria avisar. Você que está em casa. Nós fazemos o plantão das 10h ao meio-dia. A partir desse domingo, hoje, já, nós vamos ficar só até às 11h. Tá bem? Então, não vamos ficar mais até o meio-dia, não. 11h, nós vamos fechar aqui a igreja. Tá certo? Então, se você está deitado de pijama, pula e sai correndo. Tá certo? Porque vai ser até às 11h da manhã o nosso plantão. Para trazer a oferta para quem assistiu em casa. As pessoas mais velhas que não conseguiram participar aqui. E vieram em bom lugar. Tá bem? Agora, vocês que são já novos. Certo? Que já podem vir na missa. Já tem lugar. Então, vem. Eu não vou dar. Vou começar a parar da comunhão fora da missa. Porque não pode realmente, né? Era de litúrgico. Estava dando porque não dava para vir aqui. Mas, só as pessoas de mais idade. Seja bem consciente. Que não podem. Que não querem. Que não vêm. Ou que tenham alguma doença que não está podendo vir aqui. Então, nós vamos já diminuir esse horário. Vamos lá. E a partir de agosto, né? Onde nós vamos ter. A partir de setembro. Que vai ter em todas as missas. Aí, não vai ter mais comunhão. Entendeu? Então, hoje. Até as onze horas da manhã. Certo? E vai ser assim. Esse do mês de agosto. Vamos receber, então, agora. Aí, não é comum. A primeira, não sei. Se está tão mascarado hoje. O Senhor que esteja composto. Ele está na frente de nós. A palavra de Deus que supera Todo entendimento Que mora nos nossos corações e nossas mães No conhecimento e no amor de Deus E do seu Filho Nosso Senhor, Jesus Cristo Abençoe-nos o Deus poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Que Ele seja o Senhor Sente em paz e o Senhor Nosso Senhor, Deus é o Senhor Nosso Senhor, Deus é o Senhor O Senhor é o Senhor, Deus é o Senhor Deus é o Senhor, Deus é o Senhor Olha para você, irmão Senhor, amém Senhor, amém Senhor, amém Senhor, amém Que o Teu Chamado Nosso Ouvir Que o Teu Espírito Santo Nosso Ouvirá Consumir a desprezência de servir Ele ama, pois, o encostou a graça As minhas casas unidas para nós Que dá-nos ver como a fé ser cantante Grande madura precisa sentir dor Que o teu recanto, Senhor, aconteça Na senha sempre um atento, pastor Que corajada nos braços do mundo Consumir a todos ao infinito amor Ele ama, pois, o encostou a graça Fazendo os fatos, ouvindo a nós Que dá-nos ver como a fé ser cantante Grande madura precisa sim de nós Vem ajudar-nos, ó Virgem Maria Que vos disseram a fiel até o fim Esta linda igreja regolou meu tão grande E a teu desejo que eu possamos dizer sim Que dá-nos ver como a fé ser cantante Fazendo os fatos, ouvindo tua voz Que dá-nos ver como a fé ser cantante Grande madura precisa sim de nós Amém Paróquia Nossa Senhora das Vitórias Região Mauá Finalizando essa Santa Missa das 9 horas da manhã Aqui direto da Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias Lembrando que todos esses recados que o Padre passou Esses horários A retomada também das missas, das celebrações Nas outras comunidades que pertencem Que fazem parte da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias Tudo vai estar lá no Facebook direitinho Horários, datas Sobre a questão também de agosto O mês da Nossa Padroeira Nossa Senhora das Vitórias Mas também vai ficar disponível Lá no Facebook da Paróquia ao longo da semana Reforçando que daqui a pouco Às 11 horas da manhã Direto da Catedral do Carmo em Santo André Teremos a Santa Missa Solene Para celebrar os 5 anos A frente da Diocese de Santo André De Dom Pedro Carlos Tipolini Nosso Bispo Diocesano Claro, vai ser transmitido Vai ser live, vai ser transmitido ao vivo Pelas redes sociais Pelas mídias sociais da Diocese de Santo André Um grande abraço ao Dom Pedro Carlos Tipolini Nós estamos rezando pelo Senhor E um grande abraço a todos Que estão nos acompanhando Nesse momento tão complicado Nesses meses tão complicados De pandemia da Covid-19 Através das mídias sociais Através das transmissões ao vivo Das diversas paróquias da região do ABC Paulista Um grande abraço para vocês Fiquem com Deus E até a próxima missa Diocese de Santo André 66 anos evangelizando a região do ABC Paulista Pascom, região Mauá Evangelizando através das imagens Tchau, fiquem com Deus Obrigado